E aí galera da equipe, é o Saneigo Sobrevivência e Motoísmo, beleza? Então tá, estamos hoje partindo para o nosso rapel, o rapel da nossa equipe, beleza? Então aqui ó, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é do motor do carro ligado, tá? Aqui está extremamente frio, o material do rapel nosso está aí atrás, o quadro de nós, tal, e aí ó, sente o drama, neblina, neblina, tá? Agora, são 15 para 7 da manhã, tá? E estamos desse jeito aí ó, com neblina pura aqui na vila militar aqui em Três Corações, beleza? Então tá pessoal, eu vou desligar porque eu marquei com o pessoal lá, 7 horas na rodoviária, beleza? E daqui a pouco tem mais sacadas de vídeo aí, tá ok? Então, queria desejar a todos os pais desse Brasil, um feliz dia dos pais, hoje, domingão, feliz dia dos pais para todos aí, tá ok? Abraço pessoal, fiquem todos com Deus e daqui a pouco tem mais sacadas aí, até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto